Bom dia, deixei para o fim das férias um assunto muito delicado. E quem vai falar nem sou eu, é o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado Hospital dos Estados Unidos, da Universidade John Hopkins, ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos vertebrados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos e aqueles do gênero humano, isso é gênero, gênero humano, é o que diz a biologia, a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros. Transtornos biológicos, transtornos fisiológicos. E esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí, quando o menino pensa como menina, ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM, quinto. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, que queiram tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente, que estejam confusos com o sexo, acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas, assim, muito abertamente. E a sociedade de pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras, muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe, sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos. Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas, cujas cabeças estejam sendo feitas por essa chamada ideologia de gênero, que tem mais ideologia granchista do que a ciência da biologia. Da África do Sul, Alexandre Garcia.